Música Senhor Deus, concede-me mãos firmes, olhos atentos, prudência e perfeito controle para que eu possa fazer uma boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu és o autor da vida. Faze com que eu não sofra nenhum acidente, não atropele, não fira ninguém e nem seja causa de morte. Senhor, mantenha sempre em mim atitudes de responsabilidade e bom senso no trânsito. Dá-me calma e paciência no tráfego difícil. Protege-me de toda imperícia e de todo infortúnio. Juntamente comigo, ampara os meus companheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais e a usar do cargo para o bem e a moderar-me no desejo da velocidade. Senhor Deus, que Tua graça me acompanhe sempre nas minhas viagens, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor e meu Deus, Quando eu estiver no volante, peço-vos firmeza na mão e atenção na minha vista para evitar acidentes. Vós criastes a vida, que este dom não sofra dano por minha culpa. Protegei-me, como também a todos os que se colocam sob a minha responsabilidade. Livrai-nos de acidentes. Senhor, não permitais que me passe desapercebida a beleza do mundo, dirigindo desenfreada e inconscientemente. Para que, dirigindo pelas estradas da terra, acerte o caminho do céu, que é o meu fim, onde Vós me esperais. Senhor, sede meu companheiro de viagem. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.